Soubemos de duas vacinas, uma chinesa e uma inglesa, não é isso? As duas sendo testadas já no Brasil. Confirme essa informação pra gente, por favor, pra começar. E o que que acontece a partir de agora? A gente pode realmente ter esperança? Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos seus ouvintes. Só corrigindo, na verdade, o meu nome é Luciana. Luciana, perdão, corrigido. Mas enfim, realmente são as duas vacinas que estão em teste no Brasil. Por que que o Brasil foi escolhido? Porque, infelizmente, o nosso momento epidemiológico favorece testar essas vacinas. Porque nós estamos, nós somos o epicentro da pandemia neste momento. Então é mais ou menos assim, Mariana. Você quer testar um guarda-chuva? Você tem que testar durante a chuva. E nós estamos vivendo uma tempestade. Então aqui o Brasil é o local ideal, infelizmente, mas para testar a eficácia clínica dessas vacinas. Então, se você me permite, eu vou falar um pouquinho de cada uma, ok? Tá, doutora, só para a gente, essa questão do teste. Como é que é testar essa vacina? Aplica uma dose, espera 14 dias, aplica outra dose. Por que que tem esse tempo, né, para que a eficácia da vacina seja comprovada? Porque a gente que é leigo fica pensando, por que que já não aplica num monte de gente? Porque mal não deve fazer, né? Assim, a nossa ignorância diante disso e o nosso medo nos fazem pensar esse tipo de coisa, né? Então, Mariana, é porque, assim, primeiro que são vacinas que usam tecnologias diferentes. Então, a vacina chinesa, ela usa uma tecnologia que é de uma vacina inativada, que é uma tecnologia que a gente já conhece há muito tempo, que a gente sabe da segurança dessa vacina. E nós agora vamos tentar ver se é eficaz. Não podemos queimar etapas na produção de vacinas, até porque, para não perder a credibilidade, né, nesse produto que é tão bom, né, que é o que a gente está esperando aí, que vai amenizar essa situação. Em relação, então, à vacina chinesa, que eu vou falar primeiro. Ela, então, é uma vacina inativada. O esquema dela são duas doses, com intervalo de 14 dias entre elas. Eles têm, era em testar em 9 mil voluntários aqui no Brasil e tem centros de estudo. Tem em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. E o foco é o profissional de saúde. Por quê? Porque ele é a pessoa que, teoricamente, está mais exposta. Então, vamos testar para ver se essa vacina realmente vai funcionar, vai proteger essas pessoas. A outra vacina, ah, e a vacina chinesa, ela, na verdade, tem uma parceria com o Butantan, que é um grande produtor de vacinas já há muito tempo. A outra vacina é a vacina inglesa, que é a vacina da Universidade de Oxford, que eles estão trabalhando junto com a Fiocruz. Essa vacina já usa uma tecnologia diferente, é uma tecnologia nova. Chama vacina de vetor viral não replicante. Então, essa vacina já passou pela fase 1, fase 2 e já se mostrou segura. Só que agora nós vamos ver se ela realmente é eficaz. Essa vacina, os testes no Brasil serão com uma dose única. Serão 5 mil voluntários e os centros de estudo são Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Quem são as pessoas que podem se candidatar? Profissionais de saúde da linha de frente e também outras pessoas que não são profissionais de saúde, mas que têm um risco aumentado para a doença. Por exemplo, o motorista de ambulância, né, que ele não é um profissional de saúde, mas ele está intimamente ligado e pode ter um risco aumentado de contrair a Covid. Então, essas pessoas são as candidatas para essa vacina inglesa. Ô, Luciana, uma dúvida aqui, trazendo para o nosso povo aqui, trazendo para o estado de Goiás. Tanto a chinesa ou a inglesa e outros países também estão procurando essa vacina. A chegada dessa vacina aqui no estado de Goiás, você que trabalha aí como infectologista, você pensa que essa vacina chega aqui em Goiás quando? Essa vacina, Cláudio, nesse momento de fase 3, Goiás, não está entre os centros de pesquisa de nenhuma das duas. Tem mais duas vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, uma da Pfizer e uma da BioNTech, que eu não sei informações sobre os centros de estudo. Então, essas que estão sendo testadas no momento, não tem centro de pesquisa aqui em Goiás. Então, quando você me faz essa pergunta, a resposta, eu não sei. Por quê? O que a gente espera é que, como nós estamos vivendo uma pandemia, os prazos dessas vacinas, eles estão sendo, não é que eles estão sendo burlados, eles estão sendo acelerados. Então, com respostas, a gente não espera às vezes concluir com respostas interinas, respostas boas, ocorre uma licença emergencial de uso da vacina. Então, a gente espera, num pensamento muito otimista, é que no final do ano, eu sei que a Joxford tem 100 milhões de doses já adquiridas pelo Brasil. Então, se a vacina der certo, essas 100 milhões aí serão distribuídas para o Brasil. Não sei os critérios, quem serão as primeiras pessoas a receber, mas é alguma coisa mais ou menos nesse período. Para o fim do ano. E dando certo, a gente tem parceria das duas aqui no Brasil, né, doutor? Isso quer dizer que provavelmente vai chegar pelo SUS para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Porque é uma vacina que ela tem que entrar na política de saúde pública. É impossível deixar uma vacina dessa apenas em rede privada. Então, provavelmente, com certeza, isso aí vai ter a parceria com o Programa Nacional de Imunizações. Tá certo. Eu quero até agradecer, então, né, a Luciana Barreto aí pelas explicações e aguardar, né, Luciana, para terminar isso logo, terminar isso rápido, que ninguém aguenta mais esse coronavírus que chegou para bagunçar tudo, né? Isso mesmo, Cláudio. Mas, assim, o meu recado é que o coronavírus, ele veio para ficar. A vacina, ela não vai ser uma vacina, assim, milagrosa. Por exemplo, igual a vacina de sarampo capaz de erradicar a doença. Mas, com certeza, uma vacina vai diminuir muito, muito, muito os números que a gente está vendo. Vai diminuir o número de mortes também. Eu sou uma superentusiasta da vacina. Vacina realmente é a melhor profilaxia. E hoje estamos muito esperançosos com essas vacinas testadas aqui no Brasil.